Vários jogos em promoções ativáveis na Steam e muito mais barato que comprar pela própria Steam. Um desses jogos inclusive agora é o lançamento da Flippi que tá com 12% de desconto. Mal saiu, já tá com o desconto mais barato na Steam e ativável na Steam na Green Man Game. Então acessa o primeiro link na descrição. Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. E quando você joga videogame, você comete muitos erros. Erros que com o tempo você tem um certo aprendizado e erros que você comete de novo. Sempre, né? Sempre acontece essas paradas. Hoje nós vamos falar justamente disso, de alguns erros nos jogos que muitos jogadores cometem ou já cometeram jogando. Eu, você, gente como a gente, já cometeu alguns desses erros. Se você não cometeu ainda, provavelmente um dia vai acontecer com você. Vamos falar disso aqui então hoje. Se você quiser concorrer a um projeto assim com o Xbox Series X, acesse aí o primeiro link na descrição. Puxa um pouquinho aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. O primeiro erro de muitos, principalmente da galera que joga RPG. Eu, cara, eu sou expert nisso. Talvez aconteça com mais ou menos frequência. Que é o fato de você tá lá, você vai montar o seu boneco. Você fica horas montando o seu estilo ali, rosto e etc. Você fica horas pra escolher raça. Horas pra escolher classe. Aí alguns, né, eu sou um cara assim que eu gosto de pesquisar sobre cada classe do jogo pra saber qual eu quero. Vantagem e desvantagem. Então às vezes eu perco mais tempo em fóruns do jogo pesquisando pra montar meu personagem. Aí chega lá, começa a jogar com ele. Você joga e fala, ah, então. Não é isso que eu quero. Não é isso, eu não gostei. Aí você vai e cria outro personagem. Quem nunca desistiu aí do seu personagem? E o pior, né, é que esse é uma espécie de erro pelo fato de que você, dependendo do jogo, você perde muito tempo fazendo isso, sabe? Você, em vez de você começar com o personagem e continuar com ele até o final, você perde muito tempo. Isso já aconteceu comigo, inclusive em MMOs. Enquanto meus amigos já estavam lá na frente, eu tava no meu terceiro boneco lá criando de novo. Então, né, isso aí acontece com muita gente. Você às vezes erra ali na sua decisão, erra em alguma coisa, alguma classe que você queria criar, achava que era uma coisa, você vê que não era bem assim, você vai e tenta criar de novo. Isso é muito comum, mais comum do que você imagina. E provavelmente já aconteceu com você. Inclusive, se algum desses já aconteceu com você, deixei na descrição pra eu saber também. Esse daqui é clássico. Hoje em dia, isso já não acontece tanto porque os caras já pensaram nisso, né? Mas, bicho, antigamente era muito comum você apertar um botão sem querer durante uma cutscene. Às vezes você é entretido, às vezes você é distraído e pular a cutscene inteira com apenas um botão. Tem jogo que acontecia isso e, cara, é extremamente estressante. O pior é, quando você faz isso sem querer, né, e você não tem save. Tem jogo que você salvou antes ali, você às vezes volta o save ou fecha o jogo de novo pra ver a cutscene, pra você entender a história. Mas tem jogos que você não consegue fazer isso. E aí você fica, o que que eu faço, sabe? Às vezes aconteceu comigo de eu ter que ir no YouTube procurar as cutscenes do jogo, ver o momento da cutscene que eu tava, pra assistir e voltar a jogar meu jogo sem eu estar perdido. Mas isso é muito ruim. Hoje alguns jogos adotaram uma estratégia muito boa aí de usabilidade, que é basicamente você ter que pressionar o botão, às vezes, por 3, 4 segundos. Aparece que tem uma barrinha embaixo ali e aí sim ele pula a cena. Ou aparece uma confirmação ali e aí sim ele pula a cena. O que, pô, salvou muita gente aí de cliques acidentais. Mas antigamente, velho, isso aqui era expert. E às vezes você tava numa cutscene e você só queria dar uma acelerada no áudio sem querer. Você queria dar uma acelerada no diálogo, você esquecia que tava em cutscene e você apertava um botão que pulava ela. Era triste de se ver, né? Era um erro que a gente ficava triste. Triste, mas já perdeu um pedação da história do jogo. Não é legal. Não é nem um pouco legal. Outro erro que muitos jogadores cometem é guardar itens extremamente poderosos que são limitados, né? Você tem um item que, sei lá, é uma arma muito boa, mas você pode usar só um determinado número de vezes, né? Aí você fica com dó de usar uma coisa muito forte, escassa dentro do jogo. Aí você fica falando assim, vou deixar pra aqueles, quando eu tiver dificuldade, pra um chefe mais difícil. Aí no chefe mais difícil você fala, peraí, eu ainda acho que eu consigo lidar com ele sem usar, sem usar, né? Aí você chega no último chefe do jogo, você fala, será que eu uso? Será que eu não uso? Né? E às vezes você não usa, mesmo assim. Ou você poderia ter usado em outras oportunidades e ter deixado seu jogo muito mais tranquilo. Um desses exemplos, assim, que aconteceu muito comigo é a Magno do Resident Evil. Cara, eu tenho um dó de usar essa arminha, né? Porque ela tem a munição muito escassa, ela é muito boa. Mas até em momentos difíceis eu não quero usar ela. Às vezes eu nem tô com ela de ventral, mano. Não tô nem aí, porque eu não vou usar ela, sabe? Então é uma muito extremamente poderosa que poderia me facilitar em vários momentos do jogo. E que a gente fica com dó de usar, sabe? Então é bem comum isso daí. Comigo é um pouco mais, talvez. Outro erro que eu fico triste pra caramba é em relação a diálogos. Em jogos onde você precisa clicar numa pessoa pra falar e você tem um diálogo. E você pode ir apertando o botão pra, tipo, ir pulando o diálogo, sabe? Só que em alguns jogos, quando aquele diálogo acaba, quando você para de falar com a pessoa, né? Você ainda tá apertando o botão igual um manícola, falando, é, vambora, vambora. E você reinicia o diálogo com a pessoa. Eu acho que isso já aconteceu provavelmente com você. É muito chato quando isso acontece, velho. Porque você às vezes tá numa conversa longa. E você clica e o jogo reseta a conversa tudo de novo. E aí você fica apertando toda hora. E aí às vezes acontece uma terceira vez. E aí você fica assim, pô, eu vou ter que ler esse diálogo pra saber quando é que vai concluir, né? E assim eu consegui sair daqui. Isso acontecia muito comigo quando eu ia curar meus pokémon lá no centro do pokémon. Eu falava com a mulherzinha, ela curava a enfermeira, curava meus pokémon, né? E depois sem querer eu clicava de novo e ela perguntava se eu queria curar meus pokémon de novo. Já aconteceu inclusive de eu curar pokémon duas vezes distraído, né? E ter que esperar aquela animação toda, as pokebolinhas entrando na máquina. Nossa, realmente é muito entediante. Também tinha momentos de tutorial. O personagem tá ensinando alguma coisa, tá falando alguma coisa. E no final do que ele fala, né, do tutorial, ele fala, você entendeu? Eu acho que tinha jogos da Nintendo que faziam isso, principalmente. Ele fala, você entendeu? E tipo, o não é o primeiro marcado, não é o sim. Então você clica sem querer no não e ele fica repetindo o tutorial com você. Nossa, isso daí ainda é pior. Porque tutorial, ninguém merece tutorial de início de jogo cheio de coisa pra você ler. Outra coisa que eu já fiz a rodo atacar personagens importantes sem querer, velho. Sem querer no jogo. Às vezes eu tô lá conversando, eu acho que eu vou apertar um botão pra usar alguma coisa, eu vou fazer outra coisa. Às vezes dá um bug mental, eu uso o botão que eu não devo usar e acabo dando um ataque no NPC. O NPC fica tiltado comigo. O NPC cai atrás de mim. O NPC quer acabar com a minha raça. Isso já aconteceu uma vez que eu fiquei muito triste, que foi no Demon's Souls, velho. E no Demon's Souls, você não tem saves. Você atacou o NPC? Já era. No clássico, né? No remake eles pelo menos mudaram isso. Mas no clássico, já era, meu pai. Já era. O NPC vai ficar com raiva de você. Não tem como perdoar. Você perdeu aquele NPC pra sempre. Sendo um NPC que vende magia, já era. Você perdeu suas magias, mané, que você ia comprar. É triste. É brabo demais isso aqui, sabe? Ou você sem querer apertava aquele botão do fujurodá num soldado lá de White Run. Tô ligado. Sem querer, entre aspas, em alguns casos. Em alguns casos, sem querer mesmo. E aí você começava, chamava todo mundo pra ir caçar você. Em cima de você. Pois é. Isso daí realmente era bem triste. E meus queridos, esse aqui é o vídeo pra vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Eu fico por aqui. Um beijo grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. Abraços e fui!